Na ausência de regulação, que vocês achavam que deveria ter a regulação, deveria ser a mínima possível, ou quase inexistente para possibilitar o desenvolvimento de toda a internet, etc. Como fica isso quando o próprio setor de internet pede mais segurança jurídica? A fala, por exemplo, do Parágio foi no sentido de que há necessidade de maior segurança jurídica. Como é que pode se... E é necessário, eu como advogada percebo que, é claro, segurança jurídica para o desenvolvimento próprio do setor é extremamente necessário. Como conviver com essas duas questões que são quase, enfim, contraditórias, esquizofrênicas, entendeu? Como é que a gente convive com isso? Eu vou começar porque, sendo engenheiro, eu serei consertado depois, eu não sou da área. E eu preciso também sair imediatamente. Mas eu acho que quando o Parágio fala em segurança jurídica, ele não quer dizer em dinamismo jurídico. Talvez a segurança jurídica seja uma legislação mais ampla e calma, mais estável, mais básica, mais conceitual e fundamental, e não tentar correr atrás da tecnologia. Como eu falei, nós tínhamos uma época em que havia disquete. Se alguém se preocupou com a segurança do disquete, é uma lei dizendo que o disquete, e no caso X ou Y, pode causar um vírus na máquina. Vírus existiu na época dos disquetes. Quer dizer, você tem que criar, do ponto de vista de engenharia, conceitos que não devem ser violados, mas não a forma que esses conceitos são violados. Essa forma é volátil, ela muda rapidamente. Então, você diz, tem que ser definida a privacidade. Isso não quer dizer que vamos entrar na discussão se você vai chipar ou não as pessoas. Quer dizer, eu acho que a segurança jurídica passa por uma legislação conceitual estável que abarque os grandes princípios dos direitos humanos. Pois é, um comentário que eu teria a fazer seria o seguinte. Se nós olharmos outros países, onde também as empresas evoluem e às vezes evoluem mais rapidamente, o que nós temos construído de legislação, também não sou advogado, mas o que nós temos construído de legislação aqui, em termos do marco civil, em termos do decreto regulamentador do marco civil que deve sair nos próximos meses, na proposta de proteção de dados pessoais. E considerando que todos esses instrumentos foram colocados para consulta pública, receberam comentários da sociedade como um todo. Então, eles representam um arcabouço que dá às empresas condições de atuarem de uma maneira segura. O marco civil aprovado pelo Congresso, o decreto vai sair, o decreto presidencial deve sair nos próximos meses, e a lei de proteção de dados pessoais vai entrar, vai ser enviada ao Congresso também nos próximos meses. Esses são os elementos que criam esse arcabouço de segurança, talvez de segurança, de estabilidade, que o Dê mencionou e que você perguntou. Eu acho que, comparado com outros países, o Brasil está numa situação avançada. Comentário bem rápido, Thais. Basicamente, você identificou o ponto, vamos dizer assim, problemático. Nós, advogados, sempre queremos aquela lógica. Bom, a lei diz isso, está claro, ou a jurisprudência já é dominante nesse sentido, então vai ser assim. A boa ou má notícia, dependendo do ponto de vista, é que na inovação realmente não funciona assim. Um grau de insegurança jurídica sempre vai existir, até porque se você pré-define o que pode ser feito, você amarra demais a inovação, mas aí você tem a segurança jurídica. Eu acho que hoje a própria maneira como o uso da internet é regulamentado no mundo inteiro mostra isso, que permite-se que novos serviços, novas plataformas apareçam e a regulação que vem é expost, posterior ao que aconteceu e você controla o abuso posteriormente. E, claro, há aí uma série de possibilidades de você imaginar, mas para esse cenário isso vai ser abusivo sempre. No caso dos conteúdos que são universalmente conhecidos como ilícitos, exemplo, Chavão, imagens de abuso sexual infantil, por exemplo. Fora disso, eu acho que esse modelo atual que nós temos de ter uma regulação exposta em relação aos abusos acaba funcionando um pouco melhor, ou então principiológica, como é o exemplo do próprio Marco Civil. Alguns autores, inclusive, destacam. Tem um professor americano, o Ano Panchander, que ele escreveu um artigo chamado Como que a lei permitiu o vale do silício existir. E, basicamente, ele defende nesse artigo que foi justamente essa regulamentação soft, principiológica, baseada e derivada de boas práticas, que viabilizou e continua viabilizando tudo isso. Então, talvez seja um modelo. Mas a resposta é, vamos ter segurança jurídica plena e... Não, acho que a gente não tem isso em nada hoje. Temos mais uma pergunta lá, né? Oi, é Samuel Possebon, da Teletime. Estou aqui atrás, está difícil de ver, mas estou aqui, levantando a mão. A pergunta para o Marcel, o Virgílio, também, se quiser entrar, pode opinar, é com relação à questão de qualidade de serviço. Vocês não mencionaram muito isso, mas no ambiente de internet das coisas é meio... É uma variável importante. Eu, se eu vou shipar a minha avó, eu quero ter garantia de que 99% do tempo ela vai estar conectada, né? Principalmente quando ela se perder, né? Principalmente se ela se perder. Então, assim, e em outras aplicações mais críticas, né? De saúde ou de automação de veículos, esse tipo de coisa. E o Marcel mencionou, com relação à questão da regulação principiológica, e a gente tem uma muito sólida, que é o Marco Civil. Como é que se combina qualidade de serviço com neutralidade de rede? Essa é uma excelente e dificílima pergunta de ser respondida, assim, rapidamente. Mas, sinteticamente, claramente, a gente tem, por exemplo, já exceções, no próprio Marco Civil, quando fala que exceções possíveis são, por exemplo, serviços e aplicações de emergência. Então, partindo da premissa que a sua avó consentiu com a shipagem, né? E que ela realmente está de acordo com isso, talvez você pudesse imaginar que a qualidade de serviço para esse ambiente médico, para esse ambiente de saúde, talvez merecesse algum tipo de priorização. Porque aí o próprio Marco Civil já excetuou isso. Agora, naturalmente, conforme a internet das coisas evolua, acho que a bacana de qualquer lei é isso. A lei nunca é estática, né? A gente gosta de pensar como advogado. Passou a lei, temos a lei, então ela é assim e vai ser assim para sempre. Não. Além das interpretações possíveis, ela pode, eventualmente, ser adaptada e modificada. E o próprio regulamento do Marco Civil, eventualmente, pode ser adaptado para englobar mais e mais aplicações de internet das coisas. Concordo contigo, porém, que é muito difícil hoje, né? Diante da qualidade do serviço natural, você imaginar que dá para transplantar tudo o que já está acontecendo fora para cá. Certamente vai ser mais investimento de rede, certamente vai ser mais uso de conectividade. Por outro lado, é o que o senador Walter Pinheiro falou aqui anteriormente, é a demanda também que atrai esse tipo de investimento. Então, acho que isso vai caminhar muito bem desse jeito. Pois é, complementando aqui o que o Marcel disse, quer dizer, nós temos várias camadas de componentes na construção da internet das coisas. Desde as redes públicas, as redes IP, mas tem também as redes específicas para a internet das coisas. Isso vai ser um elemento que vai ser decidido à medida que essas redes forem sendo construídas. Então, primeiro, o decreto que vai regulamentar é um decreto que pode ser mudado a posterior, caso se sinta a necessidade disso. Mas é importante ver que outras variações tecnológicas vão surgir, que nós não temos de antemão quais são. Por isso que é importante não engessar esse processo antes da hora, mas ter algumas direções. Essas direções, naturalmente, o governo, através de suas agências, o CGI, que é um órgão multissetorial, todos eles vão fazer propostas nesse sentido. E só complementando a questão, não foi tocado, mas eu acho que um ponto importante para falar aqui é que a internet das coisas oferece uma oportunidade econômica muito importante para o país em termos de produtividade, em termos de novos serviços e novos produtos. O que se aplica, os exemplos todos, quase todos mencionados aqui de internet das coisas, se aplicam ao hemisfério norte, termostato, por exemplo. Quer dizer, no Brasil nós não temos a escala disso, mas tem uma série de outras aplicações que têm uma escala muito grande aqui. Nós estamos falando de um país de 200 milhões, 120 milhões de usuários. Então, a internet das coisas oferece uma oportunidade econômica imensa para as indústrias brasileiras e aquelas também de capital multinacional, mas instaladas no Brasil, desenvolverem tecnologias e serviços aqui no Brasil. Eu acho que esse é o momento. Quando nós começamos aqui, eu tinha um ponto que eu ia falar e mencionei. Quer dizer, nós estamos passando, eu esqueci, nós estamos passando por um momento de ajustes, de crise, mas uma coisa para o futuro é certa, o futuro será digital. E é aí que eu acho a importância dessa discussão aqui. O presente já é, não é? O presente já é, não é? A gente vai ter só uma última pergunta lá antes de encerrar, que estouramos o tempo aqui. Bom dia, José Janone da Abranete. Se observarmos os setores tradicionais de comunicação de massa, como rádio e televisão, notamos que eles têm forte regulação do Estado brasileiro, muito mais forte do que o segmento de internet, das empresas de internet, que é bem mais jovem, inclusive. A Abranete encomendou uma pesquisa econômica que constatou que apenas no ano de 2014 as empresas de internet movimentaram 1,4 bilhão de reais em 2014, contra apenas 300 milhões de reais das empresas de rádio e TV. Ou seja, empresas muito mais antigas, muito mais tradicionais. E os usuários, nós notamos que os usuários dessas tecnologias rádio, TV e internet sentem muito mais falta da internet do que da própria TV e rádio. Então, eu deixo aí a reflexão para o governo, para os futuros estudos, de um modelo realmente mais liberal, no sentido das novas tecnologias, porque isso também acompanha a arrecadação de impostos, acompanha a geração de empregos e riquezas para o Brasil. Vocês querem comentar? Quer dizer, o modelo brasileiro já considera isso, você tem o serviço de telecomunicação e tem o serviço de internet, o serviço de valor adicionado, que tem uma flexibilidade muito maior, tanto que a governança de internet é responsabilidade do comitê gestor da internet, que não é governo. Então, na verdade, a forma que a internet é governada no Brasil, esse processo todo, é um processo muito mais leve do que do setor de telecomunicações.